Esse dia, ele é muito importante, ele é muito importante para o Brasil, ele é muito importante para Petrobras, ele é muito importante para Pernambuco, ele é muito importante para o povo trabalhador brasileiro, ele é muito importante pessoalmente para mim. É preciso saber quanto dinheiro esse país perdeu nesses 10 anos de atraso dessa empresa, quanto salário deixou de ser pago, quantas pessoas tem benefício nesse país, quanto que esse país perdeu na sua competitividade internacional. Tente descobrir, cada funcionário que foi mandado embora daqui e traga ele de volta para cá. Eu quero terminar, não falando de petróleo, eu quero terminar dentro do Brasil, pode ter certeza, eu tenho mais 3 anos de mandato e vai acontecer muita coisa boa nesse país, muita coisa boa nesse país para ficar certo.